Oi galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim gravar o vídeo jogando Granny E pra quem não sabe, ontem dia 15 eu já saí da casa da Granny duas vezes ontem Meio que quase seguidas assim E eu tô aqui na casa da minha avó Aí vocês podem estar escutando alguma coisa, de repente, eu não sei Bom, vamos jogar, a gente tá no prático Vamos lá Bom, a gente tá acordando E quando a Granny não tá em casa, é bem mais fácil Aqui não tem nada Vamos ver aqui Aqui dentro também não tem nada Vamos no banheiro Vamos ver aqui dentro do armário Ah, opa, achei o código Vamos agora ver aqui se tem alguma coisa Melancia Tá, eu só vou botar o código e pegar melancia O código a gente achou Vou pegar melancia agora E nessa nova atualização, tem como a gente sair de carro no caso Tem que achar um monte de coisa Eu queria, eu queria, o meu meio que objetivinho assim É sair pelo carro Porque eu já saí duas vezes pela porta Bom, aqui não tem nada Aqui não tem nada Nada Tá, agora vamos sair por aqui mesmo Que essa porta tá mais perto Tá falando com o Caim Bom Vamos lá por aqui Descer aqui Vamos lá pra garagem Vem aqui no armário Já que a gente já tá aqui Nada Por que que eu tô aqui, afinal Meu Deus, eu vim pra cá Nem era aqui mesmo Short Por que que eu tô aqui? Confundi Tá Não era nem pra gente ter vindo aqui Pra gente vir por aqui Mas vamos ver se tem alguma coisa Bife que a gente não precisa Aqui Nada 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 A chave master E na pia Nada Tá, a gente já volta pra pegar a chave master Partida shot Tá Essa chave aqui serve pra duas coisas Pra abrir a porta principal lá E pra garagem Mas como a gente não vai sair de carro Vamos abrir só essa porta aqui Vamos pegar a master Pronto E vamos levar aqui Vamos Dropar aqui Tá Então pra gente sair Falta alicate Martelo E só Alicate e martelo Só Tá Vamos ver aqui Isso daqui serve pro carro Dropar aqui Dropar aqui PILLAR PILLAR Deixa eu ver aqui Se tem alguma coisa Até aqui tem coisa, gente E aqui é parte da arma Essa aqui, essa chave que eu peguei É a chave do cofre E aqui tem Do carro E a gente já tem aqui O negócio Que é pra botar esses negócios em vermelho E a gente já tem aqui Um negócio Um negócio Aqui E aqui Bom, só falta um negocinho aqui Que é o Spark Plug E a gasolina e a chave Peguei essa pedra do Loki Que ela também serve lá pra garagem Que a gente não botou Que serve pra escadeadinho aqui da garagem Bom, então pra gente andar de carro Tá faltando o Spark Plug A chave E a gasolina que tá aqui dentro Aí quando a gente tiver isso tudo A gente aperta Start E a gente vai andar de carro Vamos ver se aqui tem uma coisa Nunca tem nada E aí Tchau 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 Vamos andar pra cá Bom, gente, aí eu já não sei por onde mais procurar. Bom, gente, aí eu já não sei. Bom, galera, o vídeo já está longo, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like e se inscreva no canal. Beijo e tchau!